Hoje nós não temos a participação do CEAPLA da Unesp, o expediente no CEAPLA será retomado também a partir do meio-dia, mas temos aqui informações em relação às condições do tempo que foram enviadas pela Defesa Civil através do diretor Danilo de Almeida. Quero agradecer ao Danilo pelas informações, pelo atendimento da nossa equipe nesta manhã. Então vamos lá. Na noite de ontem, chuvas intensas causaram pontos de alagamento, alguns estragos aqui na cidade de Rio Claro. A Defesa Civil recebeu um chamado para atendimento num local que já é tradicional de alagamento aqui no município, na Avenida 16, no Jardim São Paulo. Fica o alerta para que os motoristas não tentem transitar para o local, no local, em dias de chuvas fortes, porque esse nível da água costuma subir rapidamente e há risco para quem tenta passar ali pelo local. No caso da Defesa Civil, dois pontos de medição das chuvas, né? Ontem, no caso da base da Defesa Civil, foram 37,2 milímetros. Mas num outro ponto de medição, próximo ao Lago Azul, já subiu bastante aqui, 51,4 milímetros. Nós temos informações aqui passadas pelo Marco Cardoso, que no posto da Unesp também, 55 milímetros, 58 milímetros. Então muita chuva realmente, chuva concentrada, chuva intensa na noite de ontem aqui em Rio Claro. A Defesa Civil também faz um alerta em relação ao volume do rio Corubatai, que está subindo. A gente sabe que é comum que aconteça nos verões, o nível do rio sobe, acaba transbordando em alguns pontos, dificultando o acesso para os moradores da zona rural. Inclusive, eu quero fazer um convite, você que teve problemas com a chuva, fez o registro das chuvas, ou de como está a situação desta manhã nos bairros aqui de Rio Claro, na zona rural, mande esses vídeos aqui para a gente, aqui no nosso WhatsApp da Jovem Pan News, 99842-1255. Mande suas fotos, seus relatos, seus vídeos, que a gente vai noticiando aqui no Jornal da Manhã e também ao longo do dia. Hoje é o trabalho de rescaldo da Defesa Civil. E vamos saber agora também, eles enviaram aqui, como é que fica a previsão para os próximos dias. Para hoje, segunda-feira, dia 26, a mínima registrada foi de 19 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus aqui em Rio Claro. Há previsão de chuvas, 16 milímetros de chuvas para esta segunda-feira, com pancadas de chuvas ao longo do dia, tempo nublado. Amanhã também segue a previsão de tempo nublado, com algumas pancadas de chuvas isoladas, temperatura variando de 20 a 29, também com previsão de 16 milímetros e vento de 12 km por hora, um tempinho um pouco mais tranquilo. Então, essa previsão de chuvas, ela aumenta para quarta-feira, para segunda e terça, 16 milímetros. Para quarta e quinta, já sobe aí para 32 milímetros a possibilidade de chuvas aqui na nossa região, voltando a chover forte, então. Pelo que foi informado aqui pela Defesa Civil, uma semana de tempo instável e pancadas de chuva aqui em Rio Claro e região.